Ei Leozinho ZS É o Leozinho Cassiano KDG Pedro no som Mais uma mistura que deu certo Pra você nós era piada Agora só quem riu Hoje fica desconcertada O meu som toca em todo o Brasil Diz que já foi minha namorada Bebê, quem viu mentiu Mas é por cada vaca magra Foi você que sumiu Então para e repara Sua amiga dançando e jogando bem na minha cara Eu tô dando risada Fumando um de quebrada Então para e repara Sua amiga dançando e jogando bem na minha cara Eu tô dando risada Fumando um de quebrada Eu quero edição limitada Da CBR 1000 E o pai vai dar uma acelerada Quando foi ver sumiu Eu quero edição limitada Da CBR 1000 E pra quem desacreditava Vai pra... E pariu Mais uma do DJ Pedro 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 Vai dar certo Pra você Pra você nós era piada Agora só quem riu Hoje fica desconcertada O meu som toca em todo o Brasil Diz que já foi minha namorada Bebê, quem viu mentiu Mas é por causa da vaca magra Foi você que sumiu Então para e repara Sua amiga dançando e jogando bem na minha cara Eu tô dando risada Fumando um de quebrada Então para e repara Sua amiga dançando e jogando bem na minha cara Eu tô dando risada Fumando um de quebrada Eu quero edição limitada Da CBR 1000 E o pai vai dar uma acelerada Quando foi ver sumiu Eu quero edição limitada Da CBR 1000 E pra quem desacreditava Vai pra... E pariu Mais uma do DJ Pedro Pedro É o Igui Fakissana, hein? Vai dar certo Mais uma, né? Mais uma, né? Pra DJ Pedro no som Mais uma mistura que deu certo Pra você nós era piada Agora só quem riu Hoje fica desconcertada O meu som toca em todo o Brasil Diz que já foi minha namorada Bebendo... Obrigado.